Em um grupo de 500 estudantes, olha o método dos 50 aí, 80 estudam engenharia, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Se o aluno é escolhido ao acaso, a probabilidade de que ele estude engenharia ou economia é igual a... Olha aqui o ou, hein? De novo, probabilidade. Como é que eu sei que o problema é probabilidade? Vai vir escrito. Nesse caso aqui eu estou usando a regra do ou, porque aqui tem o ou. Maravilha? Agora vamos lá, vamos separar. Qual o total de estudantes, galera? Total de estudantes são 500. Engenharia são 80, tá? Engenharia são 80. Economia são 150. Engenharia e economia são 10. Aí ele pede à galera que pediu a probabilidade de ser engenharia ou economia. Engenharia ou economia. Vamos lá? Então, vamos lá. Probabilidade de ser engenharia ou economia. O que eu te ensinei ainda agora? Regra do ou, a gente faz o que, galera? Regra do ou. Regra do ou, a gente soma. Se tiver interseção, a gente diminui, né? Regra do ou, a gente soma. Se tiver interseção, a gente diminui. Então, vamos lá. Regra do ou, a gente soma. Se tiver interseção, a gente diminui. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos somar. Vou somar a engenharia, 80, com economia 150, menos a interseção, que é 10. O que eu quero é isso, dividido pelo total, que é 500. Então, 80 mais 150, menos 10, sobre 500. Tá? Ó, 80 mais 150, 230, menos 10, 220. Então, isso é 220 sobre 500. Maravilha? Corta o zero. Isso daí fica 22 sobre 50. Vou dividir por 2 de novo. Isso daí vai ficar o quê? 11 sobre 25. Acabou. 11 sobre 25. Qual é o meu gabarito? Letra A. J-Love, o método MPP. Show de bola? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, o módulo, um curso de português de acordo com o edital da PM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.